Hoje finalmente começa a Guerra Ninja Guerra Ninja, mas o que vai ser a Guerra Ninja? Eu vou explicar aqui pra vocês A Guerra Ninja vai ser uma série multiplayer com mais de 10 youtubers, uma série livre de múltipla escolha Como assim uma série de múltipla escolha? Eu vou explicar aqui pra vocês agora Como essa série vai ser livre, você vai poder fazer o que bem entender Como criar facção, clãs, ou ser um ninja renegado ou dar paz Então pelo fato de ser uma série livre, vai ter vários conflitos e combates durante a série Como Uchiha vs Senjus, Uchiha vs Ryugas, Ryugas vs Namikaze, Akatsuki vs Jinchuriki, Renegados vs Hokage E como assim Hokage? Conforme os episódios for passando, vocês inscritos e públicos vão decidir um Hokage por votação via link Como assim? Todos os youtubers que estão gravando, a partir do quinto episódio, vai lançar um link na descrição e no comentário Pra ter a votação de Hokage E vai ser o mesmo link para todos os youtubers de todos os vídeos A pessoa que tiver mais votos, ela será o Hokage E a função do Hokage vai ser passar missões para todos os participantes E nessas missões você pode ganhar dinheiro, ganhar ranking, ganhar cargos como assistente de Hokage Ou até mesmo modos, como moda da Kurama, Bijus, ou até mesmo uma Genkyou Sharingan, Tensei Gun, Rinegan e etc Isso vai ser votação do Hokage Caso você não queira seguir as ordens do Hokage, você pode se tornar um ninja renegado E acabar saindo da sua aldeia Mas você vai ser um ninja procurado, ou seja, vai ter pessoas sempre caçando você pra ganhar um dinheiro Você pode acabar fazendo uma revolução e pode criar uma guerra contra o Hokage E aí galera, essa vez aqui trazendo mais um vídeo pro canal E no vídeo de hoje vai ser o início e o começo de uma grande série que vocês estavam esperando bastante Que é a guerra ninja, já expliquei pra vocês como vai funcionar Vocês já viram aí no começo do vídeo E é isso galera, antes de começar o vídeo, se inscreve-se no canal, ativa o sininho Se não for inscrito e compartilha o canal com seus amigos pra gente chegar a 10 mil até o meu aniversário Minhas redes sociais estão aparecendo aí na tela Caso você queira conversar comigo, entra no grupo do Discord também E bora pro vídeo galera, vocês já receberam a explicação E galera, esses aqui são os vídeos iniciais que você começa no jet Eu já vou abrir minha genkai box e... Tá, eu ganhei o bagulho da Konan galera, tá? Eu ganhei o bagulho da Konan, enfim, então tá bom Tropa, na série de Naruto Guerra Ninja, o que que eu vou tentar fazer? Eu quero ser um ninja bonzinho Eu sei que vai ter muitos ninja renegado A maioria vai querer ser renegado ou Akatsu que é alguma coisa Eu não, eu quero ser bonzinho e defender Konoha galera Assim, eu vou ser um urtinho rabãozinho, ser uma coisa diferente Mas eu quero defender Konoha Eu não penso em ser Hokage, mas eu penso em defender Konoha Mas se vocês quiserem que eu seja Hokage, comenta aí O que que eu vou fazer no episódio de hoje? No episódio de hoje, eu só quero realmente só fazer o Sharingan Então, eu vou lutar pra tentar fazer o Sharingan, beleza? Então, aqui, modo da Konan Não sei se eu consigo voar com esse modo Eu acho que não Mas tá bom, tô com o modo da Konan galera O modo da Konan é um modo bem forte E o que que eu vou fazer? Agora eu vou em busca de Uchihas galera Vou em busca de Uchihas Cheio ninja Uchiha, bem easy Beleza, pegamos Já era ninja Uchiha Pronto, peguei ninja Uchiha galera Já era Pronto Eu peguei agora uma coisinha que eu tava procurando Que é isso daqui galera É o DNA Aqui ó, o DNA Uchiha Pra que servir esse DNA Uchiha galera? Com esse DNA Uchiha Eu consigo craftar, mano Os... O Sharingan Então agora eu posso craftar meu Sharingan Só eu ir matando várias e várias ninjas agora Derrotando Já foi um Agora vai ser o outro Pronto, aí E galera, mano Se vocês quiserem que eu vou fazendo algumas coisas em live Eu quero que vocês comentem muito Quero que vocês comentem muito Quem quiser que eu faça as coisas em live E também todos os participantes Vai tá aqui na descrição Então passa no canal de todos os participantes E é isso Nossa senhora, meu irmão Os caras aqui Chegando a mensagem no Discord Opa Falta pouco, hein Falta dois galera Nossa, e não é que tinha coisa mesmo nesse baú? Tá, pego isso O que mais? Hum, ela pegou tudo, mano O que que é isso? Ah, nove de dano Vai ser ótimo Tá, o que que mais tem? Peguei aqui também Vai querer vim, tronto O louco, as armaduras Não vou querer armadura não Tá, ela tá batendo aqui Eu nem sabia que tinha esses baú, cara Tá, não tem nada Mano, um hit meu Vixe, tio A balinha tá lagada Tá lagadona a balinha, mano Vixe Balinha lagada, hein, tropa? Tá, eu não quero aqueles itens Acho que ela não entendeu Porque eu não quero os itens, não A única coisa que eu quero é chakra Mano, será que eu consigo matar o Rinkodur? Mais um hit dele Acaba comigo É, não vou nem tentar matar o Rinkodur, tropa Quero só matar ninja mesmo Mas eu já fiz a limpe metade Beleza Já foi Pronto Tá, vamos ver se eu tô com chakra suficiente Ainda não Essa balinha me meteu a louca Eu vou logo matar ela, galera Papo reto Tá, tá em paz Tá em paz Vamos ver se eu consigo Já era Já era Já era, tropinha Já era, tropinha Já era, tropinha Eu tô falando que o pai é o baby alive da parada, tio Tô falando que o Mano, respeita o Crazy Uchiha, galera Respeita Respeita o Crazy Uchiha Só tem que arrumar a minha skin aqui, mano Porque, ó Respeita o Crazy Uchiha Mano, a balinha tá muito lagada, velho Olha isso Ela não tá dando dano, velho Sai, tio Cara, vamos tirar a prova Ela não tá no G1 Não sei como ela não tá tomando dano, velho Mano, ela não tá no G1, tio Eu não sei como ela não tá tomando dano de jeito algum, cara Olha isso Ela não tá tomando dano, velho Caramba, mano Que bug, velho De jeito algum ela tá tomando dano Olha isso Ela não tá tomando dano, tio Ela tá largada Parça Ah, não tá tomando dano Ah, não tá tomando dano Você é louco? Nunca na vida, tio Você é louco? Nunca na vida, tio Você deve falar que é armadura? Você é louco? Nunca na vida, tio Armadura Passa, mano Passa, mano Vou logo matar ela Só na humilde, mano Você deve falar que isso daí é armadura Só a armadura do cão, né, velho Fiz daí não é armadura nem aqui na China, truta Duvido falar que é armadura Isso é louco Não leva um dano, tropa Ó, não é um dano Olha isso Tá, então eu vou mirar na cabeça Ela tá sem armadura na cabeça Olha isso Nem na cabeça ela leva dano, tropa Nem na cabeça ela leva dano Nem na cabeça, tio Ó lá Ela não leva dano na cabeça, tio Ó, olha isso Nunca, nunca, fi Nunca Nunca Oxi, tropa Nunca na vida, tropa Nunca, nunca na vida, mano Você é louco? Ela tá Tomou um dano Mano, deixa eu ver que armadura é essa aqui Fih, nunca Ah Vai falar que é armadura, tropa Sua armadura não tem nada A armadura dela não tem nada, tropa Nunca, nunca na vida, mano Estranho isso aí, hein, balinha Explica aí pra nós o que é isso daí Fih, a armadura dela não tem nada, tropa Nada, nada Olha isso Proteção contra fogo Onde proteção contra fogo não toma dano, truta? Ah, vamos tirar a prova agora, velho Vamos tirar a prova agora Tá sem armadura Se parar, tá com um hack, mano Não, ela morreu agora Ela deve estar bugada, velho Bom, não é possível, mano Nunca na vida, louco Ah, ela tava bugada, mano Você é louco? Nunca na vida, tropa Nunca, nunca na vida, mano Impossível, galera Impossível, mano Ó a armadura Já vou decifrar o jogo pra vocês, tropa Mano, eu vou decifrar o jogo pra vocês E eu aposto tudo o que for, mano Tropa, eu vou desvendar o jogo aqui pra vocês, mano Vai unir Jake, Isidoro e JM e Brian Se pá, o Arthur vai pro lado deles O Arthur provavelmente não vai querer ser Hokage É... Vai juntar Pimpolha e... E ri com toda a certeza do mundo Vai juntar Pimpolha e ri Não tenho dúvida alguma E o que que eu vou tentar fazer? Eu vou tentar já me armar com o Tomate, cara Tipo, porque eu já conheço o Tomate E sei bem como ele é, velho Então eu tenho certeza absoluta Que se fechar o Tomate A gente fecha pelado, mano A gente fecha um time da hora, mano Não, fecha pelado não Peraí, peraí Peraí, tudo bem que a gente iria daqui de Osasco, né Mas, pô, falar isso daí com homem É um pouco estranho, né Mas, enfim, tropa Então, mano É isso Eu vou tentar juntar Fazer time com o Tomate E vou tentar também fazer Um Magenkyou xaringando o Sasuke Um Magenkyou xaringando o Sasuke Não é uma coisa difícil É uma coisa bem fácil de se conseguir Eu vou tentar fazer uma Magenkyou xaringando o Sasuke E vou tentar dominar algum desses modos aqui, mano Vou tentar chamar alguém pra me ajudar E a gente domina algum desses modos Vai ser bem easy E é bom guardar a tenteia aqui Que talvez eu faça alguma espadachinha Alguma coisa, mano Se vocês quiserem que eu faça o live dessa série Comenta aí Que a live vai ajudar demais Caso vocês queiram assistir ou acompanhar Então, mano Vamos tentar bater 100 likes, mano Uma série nova, tudo novo Então eu quero muita ajuda de vocês E que vocês assistam Passo no canal de todos os participantes Quem quiser falar comigo Eu vou estar deixando minhas redes sociais Aparecendo nesse exato momento Tropinha nesse exato momento E também tem um grupo do Discord Entra lá Tá com quase mil players Então tamo junto Só isso que eu vou falar Valeu Falou E tchau Fui Até a próxima Fui Tchau E aí 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 Obrigado.